salve salve galera beleza aqui é o vitor trazendo mais um vídeo para vocês e galera para quem jogou total war vai amar este game cara show alguns em paris é a mesma pegada dos de pc das coisas aí vamos lá vamos do comecinho mesmo vou mostrar aqui para vocês de cuidar de fácil aqui é um tutorialzinho ele vai mostrar já passei na verdade por alguns né eu ainda estou no tutorial no finalizar o meio beleza que a gente vai fazer uma relação solicitar aliança beleza vamos ver vamos continuar com esse aqui mesmo irmão vamos ver de qual que é tá e esse aqui é o nosso império nosso clã na verdade né esse aqui é todo o reino do Japão aqui tem algumas coisinhas mostrou os nomes dos clãs aqui mina aldeia tudo eles mostram né vamos lá e aqui a gente tem uma relação aqui em cima um eu não eu eu O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, depois um pouco de dinheiro de dois, vamos dar uma melhorada aqui, para ver se existem. vai estar recrutando esses, vamos recrutar um desses e vamos recrutar um arqueiro a gente não tem mais pra ninguém, vamos declarar a guerra aqui tem 5 unidades oferecer ajuda pra gente, um custo, mas aceitei e a gente tá ó, vamos lá, agora vocês vão entender um pouco da mecânica do game a gente tem aqui o nosso líder e os inimigos estão por onde? então aqui embaixo, eles tem duas cavalarias, arqueiros, tá finalizar o turno, ver o movimento deles aqui é, eles vão vir pra cima vamos finalizar mais uma vez deixa a cavalaria vim tá, nós sabemos já posso atacar daqui mal causou o dano tá muito longe do meu alcance tá, vou deixar eles aqui tá, vamos lá tá tá legal E aí É galera, não tinha jeito A gente acabou perdendo aquela batalha Se vocês puderam ver, eu acelerei um pouco pra vocês Pro vídeo não ficar muito longo Então galera, eu vou encerrar por aqui, vocês já tem a ideia do game E acabei de tomar uma decisão Eu vou fazer um modo campanha completo Desse game aqui pra vocês Beleza? Então é isso Um forte abraço, se você gosta desse tipo de game Já se liga, se inscreve aqui no canal Que espero Em uma semana já trazer Todo dia ou Né, pelo menos duas vezes na semana Um vídeo sobre este game Beleza? Então é nóis, um forte abraço e fui